E que nós temos mais amor Mas tanto tempo que tudo acabou Pra que força a barra Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é burralidade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida é boas essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida é boas essa Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai ou for Que vida é boas essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida é boas essa Isso não é vida Eu já tô decidida Eu já tô decidida Se você não vai ou for Que vida louca é essa Não adianta viver de aparência Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é boas essa Insistir no erro é burralidade Se você não vai ou for Se você não vai ou for Que vida é boas essa Que vida é boas essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida é boas essa Que vida é boas essa Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai ou for Se você não vai ou for